Hoje eu vou conversar com Fernanda Cruz, gerente de pessoas da Ativos, Luiz Rosada, Supervisor de Desenvolvimento Humano Organizacional da Bioserve e Fabiola Camacho, Consultora da Ação, Consultoria e Treinamento. Nosso bate-papo será sobre o papel dos líderes para o bom desempenho das empresas. Tudo bem, Fernanda? Partiu. Por favor, me fala um pouquinho aí sobre a Ativos, quantas unidades vocês são, quantos colaboradores. Não, tranquilo. Então, meu nome é Fernanda, estou hoje como gerente de pessoas aqui na Ativos. A Ativos é uma empresa do setor subenergético. A gente hoje tem oito unidades operando nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E possuem os dois escritórios, um aqui em São Paulo e um em Campinas. A gente hoje trabalha, Luciana, com cerca de 9 mil pessoas, 9.500 pessoas em média. Então, assim, a média está um pouquinho mais alta, a média está um pouquinho mais baixa, mas na média, 9.500 pessoas hoje compõem o nosso quadro de integrantes. Me fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o trabalho da área de gestão de pessoas. Certo. Hoje, acho que o trabalho da área de gestão de pessoas, a gente tem... Acho que esse ano, especificamente, ele foi um desafio à parte, né? Acho que consolidar aí demandas de um cenário de pandemia, eu acho que deu muita força para o nosso trabalho de gestão de pessoas. Acho que a gente já tinha antes alguns desafios, que eram, nem todo mundo dava um certo valor, que a gente tem os subsistemas, recrutamento e seleção, apoio à liderança, questão de formação de pessoas, a questão da relação com a comunidade também. Então, todas essas rotinas, além da folha de pagamento, né? Acho que no final do mês, todo mundo lá com o seu salário certinho na sua conta. Mas acho também, esse ano, especificamente, Luciana, a gente teve um trabalho aí, pouco diferenciado, que foi olhar para esse nosso integrante, olhar para esse nosso líder, olhar para nossas pessoas no contexto de pandemia. Então, acho que foi muito atralado também essa questão puxada aí pela saúde. Então, grupo de risco, questão de máscara, de isolar pessoas, de como é que a gente liga com os anseios, com as preocupações dessas pessoas em período de pandemia. Então, eu diria que hoje, assim, a gente vem com aqueles trabalhos de recursos humanos, que já é costumeiro aí de todas as empresas, mas acho que esse ano também a gente teve esse plus a mais, sabe? Não só esse papel de apoio na gestão de pessoas, esse link liderado, mas esse olhar também do contexto de pandemia. Certo, obrigada. Bom, Luiz Fernando, tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde, um prazer participar com vocês. Obrigada mesmo. Luiz Fernando, por favor, me fala um pouquinho sobre a Bioserve. Sim. Bom, a Bioserve, ela possui hoje oito unidades em três estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Atualmente, ela é responsável por aproximadamente 10 mil empregos diretos e 30 mil indiretos e na Safra, a gente pode chegar a quase 12 mil empregos diretos. Certo. E um pouquinho aí sobre a área de vocês aí, essa área de desenvolvimento humano organizacional. É, exato. Até falando um pouquinho do nosso RH como um todo, né? Hoje o nosso RH, ele vem, tem um desafio muito grande com toda essa transformação da Bioserve, a transformação dos resultados, essa virada operacional. E hoje o nosso RH também, ele trabalha de forma muito estratégica, né? Então, o RH valoriza muito as pessoas como ativo, né? Então, a gente tem, como a gente estava falando um pouco antes, né? Então, a gente vê as pessoas como um diferencial para a companhia, né? Então, nós entendemos que a nossa área, ela é muito, ela é responsável por esse engajamento, para manter a motivação dos colaboradores, ainda mais nesse ano, né? Como a Fernanda disse, né? Em relação à pandemia, é um ano difícil, né? Então, acho que o papel do RH, ele ficou muito, muito, ganhou muita visibilidade, né? Nesse ano de dificuldade, né? Como ela disse, cuidar das pessoas, pessoas de risco, né? Fazer um trabalho e tudo muito rápido, né? Até então, a gente não tinha ferramentas para poder ter um bate-papo desse, né? Então, foi muito rápido, né? Eu estou há cinco meses na Bioserve e praticamente esses cinco meses foi trabalhando em casa, né? Então, como que a gente teve que adaptar, né? E aí, o nosso RH hoje também, ele tem, né? Ele pensa em ações estratégicas, né? Desde a atração e seleção do profissional até o desenvolvimento completo da sua carreira. Ou seja, a gente olha, a gente preocupa muito com a jornada do colaborador, né? Para que ele tenha a melhor experiência possível nesse tempo de Bioserve, né? Então, a gente procura proporcionar também um ambiente que proporcione desenvolvimento para que as pessoas consigam trilhar a sua carreira de forma satisfatória, tanto para elas quanto para a companhia, né? E falando um pouquinho da nossa área, hoje eu atuo na área de HO, né? Desenvolvimento Humano Organizacional. Nós temos benefícios, remuneração e estrutura, né? Nós temos a área de recrutamento e seleção, que é onde tem um olhar para integrar as melhores pessoas e talentos no mercado, né? Dentro da nossa estrutura, nós temos relações sindicais também, que cuidam desse processo. E ainda dentro dessa nossa diretoria de RH, nós temos a área de comunicação e responsabilidade social, né? Então, dentro das práticas, né? Avaliação de desempenho, programas de desenvolvimento, nós temos ações de engajamento, ações internas que motivam os funcionários, né? Enfim, então, nós estamos nesse momento de transformação, a nossa RH vem passando por esse momento, né? De se transformar, de acompanhar esse momento da Bioserve, um momento muito legal, muito gostoso, né? Quando os resultados estão acontecendo, então, há alguns anos vem essa transformação. E falando especificamente da área que eu atuo, que eu sou responsável hoje, que é a DHO, né? Eu cheguei, né? Com o desafio de retomar a área de DHO da companhia, né? Por um tempo, ela ficou sem ninguém à frente. Hoje, a ideia é que a gente retome os programas, já estamos trabalhando com o programa de desenvolvimento de gerente. Nós temos um programa que chama Nossa Energia, que é voltado para colaboradores internos, né? Para que a gente dê a oportunidade para as pessoas da Bioserve, que elas se desenvolvam dentro das suas carreiras, enfim. Então, tem uma série de coisas aí, um momento bem gostoso, assim, da nossa área dentro da Bioserve. Que ótimo! O resumo, se o resumo foi esse, imagina só tudo o que vocês fazem. Obrigada. Fabiola, tudo bem? Olá! Tudo bom? Tudo bom? Que ótimo! Fabiola, por favor, me fala um pouquinho que erro que faz a ação, consultoria e treinamento? Sim. Bom, Luciana, muito obrigada por ter nos convidado para participar desse projeto de conversa, porque eu estava pensando, enquanto o Luiz e a Fernanda estavam falando, que a gente quase não tem oportunidade de sentar e de conversar sobre o negócio. Normalmente, é alguma reunião de pauta, do que a gente vai fazer, são propostas e sempre é um ambiente muito, assim, é assertivo, né? E estar aqui por, sei lá, quase uma hora ou fazendo um bate-papo sobre o negócio é bem gostoso, porque a gente acaba tendo outras oportunidades de falar um pouquinho mais sobre o que a gente faz, né? Então, obrigada aí pela oportunidade, acho que vai ser bem legal. Estou contente também de estar com o Luiz aqui, porque a gente esteve bem junto aí nos projetos tão importantes também, né, no agro. Então, é bem bacana estar aqui com vocês, Fernanda, também, para a gente aprender junto. Eu sou a Fabiola, eu tenho, eu vou falar um pouco de onde eu venho ali da ação, porque a Ação Consultoria, na verdade, ela tem quase três décadas de experiência e trabalhos com desenvolvimento de pessoas, né? Mas 26 anos, e 26 anos eu estava aqui pensando, aí a Fernanda trouxe, poxa, tem mudado, né? Está mudando para a organização e uma consultoria de treinamento, que a Ação Consultoria é uma consultoria de treinamento, né? De aprendizagem organizacional. Ela também precisa se adaptar. Então, às vezes, em conversa com o Pedro da Ação Consultoria, o Paulo, o Henrique, o Fabiano, todo mundo que faz parte da ação, a gente comenta, né? O quanto também a gente precisou se adaptar nesse processo, porque a sociedade muda, muda a organização, muda também uma consultoria. Na verdade, às vezes, a gente tem que estar até um pouco com o pé antes, né? E atento. Então, a Ação, ela é uma empresa de treinamento, é uma consultoria de treinamento e desenvolvimento de pessoas. A gente trabalha, com o tempo foi mudando também, né? O nosso formato, e a gente hoje trabalha muito fortemente com o desenvolvimento de lideranças, trabalhamos com o varejo muito fortemente também, indústria, mas nos últimos 10, 11 anos, a gente tem trabalhado com o agro e principalmente bioenergia. Então, a gente teve aí algumas oportunidades importantes de estar em algumas grandes empresas, né, da área, né, de bioenergia, a própria Cororipe, a própria BP Biocombustível, a própria Ação Martinho, e aí a gente tem aí esse, como você, a gente estava conversando nos bastidores, né? Pega na peia mesmo, né? A gente acaba entrando nesse mercado e acaba, parece sendo acolhido, né? Por esse mercado e a gente acaba falando a mesma língua, assim. Então, e é um mercado desafiador, né? Poxa, lida com o clima, lida com questões de mercado, de mudança aí da indústria, o que eu vou produzir, o que vai estar lá na frente. Então, além de tudo, é desafiador nesse sentido. Eu já estou junto com a Ação há mais de 11 anos, e aí venho junto com essas mudanças todas em desenvolvimento humano. A gente vai conversar, acho que um pouquinho mais, né, sobre as nossas atuações. Tá certo, muito obrigada. Bom, então vamos falar sobre líderes, né? As pessoas falam tanto que é importante, a importância do líder, mas o que é? Qual é a definição de um bom líder? E qual é a função desse líder? Fernanda, o que você acha disso? Qual é a definição de um bom líder? Acho que o bom líder é aquele líder que consegue trazer resultados, por o que a empresa precisa, através das pessoas, sabe? Através da equipe dele, aí, lutando o norte, conseguindo tirar da sua equipe o melhor que ela pode dar. Mas eu acho, sabe, Luciana, que a gente não pode esquecer, é a questão da expectativa em relação a esse líder. Então, acho que a gente, às vezes, como empresa, a gente tem que ter esse olhar também, assim, do que a gente, no final do dia, a gente espera. Porque eu acho que a gente fala assim, ah, não, o líder tem que saber gerir, o líder tem que saber fazer isso, o líder tem que saber fazer isso. Mas, assim, acho que a função básica, a primordial do líder, a função sine qua non para ele existir, é essa da resultado. Porque eu acho que, às vezes, no final do dia, o líder vira um super-homem, né? Tipo, ah, não, ele tem que fazer isso, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, ele tem que falar com as pessoas, ele tem que engajar, tem que fazer tal coisa. E aí, enfim, o líder é um ser humano do outro lado, né? Ele tem seus medos, seus anseios, suas frustrações. Mas, acho que quando você pensa, assim, no papel de liderança, no papel básico, na função sine qua non para ele existir, é essa. Acho que é gerar resultados, de fato, no final do dia é isso. Mas, acho que através das pessoas, sendo aí essa força impulsionadora, através da equipe dele, conseguir atingir o que a empresa precisa. Então, acho que é isso. Ok. E você, Luiz Fernando, qual é a sua visão aí de um bom líder? Também compactuo muito o que a Fernanda falou, né? E eu tenho uma visão de que o líder, né? Ele só vai conseguir, né? Esses resultados, é claro que a minha, a principal função dele, né? É entregar resultado, né? As empresas esperam isso do líder, né? Como a Fernanda usou o super-homem, de fato, as atribuições são muito grandes. Mas eu vejo que o líder, ele tem que ter essa capacidade de influenciar as pessoas, né? Porque acho que já foi aquela época do chefe que manda, já foi. Então, as pessoas hoje, elas fazem através da influência do líder, né? Então, eu vejo que o líder, ele tem um papel de extrair o melhor das pessoas, né? E eu acredito que ele só influencia as pessoas sendo exemplo e fonte de inspiração para a sua equipe, né? Eu acho que quando você é inspiração para a equipe, as pessoas se engajam, né? As pessoas acabam se sentindo pertencentes dessa equipe. E, automaticamente, eu entendo que os resultados acabam acontecendo, né? Então, não é uma coisa imposta, né? Eu já vi muitos líderes tentando impor um ritmo, tentando forçar alguma coisa. E sem essa influência, né? Sem essa capacidade de inspirar as pessoas, né? Porque, olhando um pouco para o nosso setor, como a Fernanda disse, é difícil, né? Os líderes têm um papel difícil, um dia difícil, né? Mas ele precisa, de alguma forma, fazer com que as pessoas tenham clareza dos resultados, né? Elas precisam saber o que elas precisam entregar, o que o líder espera dela, né? Para que elas tenham um propósito, né? Então, se elas entenderem esse propósito, de fato, né? Por que elas estão inseridas dentro de uma companhia, dentro de um contexto, né? Então, eu vejo que o líder tem essa principal função, né? De fazer com que as pessoas vão ao trabalho e tenha... Trate como uma missão, e é uma missão de vida, né? A gente fica a maior parte do tempo dentro do ambiente de trabalho, né? E o quanto que o líder tem esse peso, né? Então, eu acredito muito, né? Eu não tenho dúvidas que o líder é fundamental dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Ótimo. E para você, Fabiola? Qual é a visão do líder? Então, né? Eu acho que a gente sempre pensou tanto no papel do líder, né? A Fernanda trouxe, puxa, tantas coisas que se fala da liderança há tanto tempo. E isso, às vezes, fica um pouco... muito inalcançável, né? Porque, puxa vida, às vezes a gente está lá na sala de aula com líderes e alguns falam... Abre o olho desse tamanho, muitas vezes na primeira liderança, né? E falam, puxa vida, é tudo isso que eu preciso ser. E sim, é tudo isso que você precisa ser. Mas eu acho que a gente está lidando com até um cargo ou uma hierarquia ou um fazer que vem mudando também com o tempo, né? Então, não dá nem para dar uma fórmula, né? Tipo, olha, ser líder é isso. Você sabe o papel do líder que ele precisa ter, mas ser líder não dá para você... Ainda mais hoje em dia que a gente está mais complexo. Então, antes talvez você conseguiria, assim, dizer, olha, se você mandar desse jeito, se você fizer desse jeito, a maioria vai atender e aí quem não se adaptar fica de fora, mas o mercado é assim. Não dá mais para a gente falar dessa maneira, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas e empresas. A gente está num mundo, ainda bem, lidando com uma complexidade humana, pessoas com seus quereres. Isso é muito legal, mas muda também o desafio da liderança. Então, olha, eu entendo que o papel do líder tem dois vieses. Eu sempre penso muito nisso e a gente sempre trata muito assim. O primeiro é fazer diagnóstico, saber fazer diagnóstico, que a Fernanda trouxe, né? O objetivo do líder é trazer resultado, né? Qual é o objetivo final? Que ele mobilize as pessoas para que o resultado aconteça. Os comos é que a gente vai sempre discutir, né? Mas o líder precisa ter uma capacidade de diagnóstico. Então, assim, quando eu sou um técnico especialista, eu tenho lá plena relação com as coisas que eu faço, com as minhas tarefas. Mas quando eu me torno líder, eu preciso ter a capacidade de ler contexto. Então, ler clima, ler se, de repente, aquela pessoa que trabalhava pra caramba e aí super performava, por que que, de repente, ela perde aí a capacidade de produzir, né? Ler ânimo, ler... Por que que a gente... Além de ler números, que a gente sabe que um gestor precisa ter, e isso é fato, né? A parte da gestão, a parte de entender do negócio. Mas um líder precisa ter a capacidade de diagnosticar, de bater o olho e ver que a equipe muda com o tempo, que as pessoas mudam. E essa capacidade de diagnóstico dá super pra aprender. A gente consegue aprender a olhar, a olhar aquilo que a gente não olhava enquanto não líder, né? E diagnóstico em seguida, intervenção. Então, eu tenho que ter a capacidade de leitura e, em segundo momento, ou paralelo a isso, eu tenho que ter uma capacidade de intervir nisso. Na equipe, em como a pessoa tá produzindo, né? Em como essa equipe se relaciona com a produtividade. Então, assim, dois vieses, eu sempre penso. Capacidade de diagnosticar pessoas mesmo, clima, cultura e capacidade de intervir mesmo. E fazer com que aquele diagnóstico faça com alguma prática pra ele mexer com aquilo, porque ele tem que provocar, né? Por si só, uma equipe trabalha e superproduz. Então, pra que o líder? Eu penso que o papel do líder é fazer essa mexida, é interagir, intervir em alguns desses aspectos humanos. Certo. E qual é o papel, então, do RH na formação de líderes? Olha, e aí tá, se o RH tem, né? Se mudou pra liderança, mudou pra empresa, o RH também, com certeza, tem um desafio de mudanças aí. Aí, Luiz e Fernanda que tem super experiência no setor. Por quê? Porque o RH também era visto, se a gente tinha uma sociedade diferente, de duas décadas, três décadas ou mais, a gente também, vai mudando a sociedade, vai mudando a liderança, poxa, o RH e até o papel do RH muda também. Eu sei que é até clichê, né? A gente sempre comentar, poxa, o RH antes era departamento pessoal e agora ele é um departamento estratégico. Mas o que é ser um departamento estratégico, né? Uma vez, e isso é uma provocação, Fernanda e Luiz e Luciana, eu trabalhei 10 anos em instituição financeira e a gente foi participar de um grande evento com todos os RHs e todas as áreas, assim, e o presidente do banco disse assim, olha, e era um presidente ligado a pessoas, focado a pessoas, né? Até posso falar o nome dele, Barbosa, ele era um presidente que tinha isso muito nele, né? E ele falava, poxa, o RH não precisa existir. E aí todo mundo ficou com o olho desse tamanho, né? É como assim, o RH não precisa existir? Ele estava falando com o RH. E depois, claro, que ele veio com essa provocação dizendo que o RH tem que estar em todos os setores, né? A gente tem que parar de ser um setor, a gente tem que ser entrenhado dentro da organização. Então, eu entendo que o papel do RH hoje é lidar com essa facilitação da cultura. Qual a cultura que eu quero ter dentro da minha organização? Eu preciso facilitar isso, né? Eu facilito isso, primeiro, para a liderança, que é onde ela vai também ser a comunicação de tudo isso. E aí tem muita coisa dentro dessa facilitação, né? Tem entender qual a estratégia e também fazer parte da estratégia. Também dá ser um... Não só um apoiador da estratégia, mas também ser lá da estratégia, né? Pessoas têm que estar lá. Fazer parte da estratégia. Fazer parte. Não é só ficar prestando atenção, né? Isso é um desafio também, né, Fernanda? Nas organizações até da empresa entender qual é o papel do RH. Todo mundo aprendendo junto. E, além de trazer essa questão da estratégia, facilitar que isso aconteça. Então, como que... Todas essas mudanças que vêm acontecendo, que o Luiz falou da experiência do colaborador, né? Como tornar a experiência do colaborador o melhor possível para ele querer ficar? A ideia é se querer ficar e querer produzir para aquele lugar. Então, acho que dá para a gente ficar conversando sobre o papel do RH em várias frentes, né? Ok. Então, aproveitando que apareceu aí. Luiz, e qual é o papel do RH nessa formação de líderes? Como é que o RH atua nessa área? É, eu concordo muito com a fala da Fabiola, né? Eu vejo que o RH hoje, ele tem esse papel, né? De uma atuação direta e estratégica nessa formação do líder, né? Então, ele identifica os perfis comportamentais da liderança, ele implanta programas de desenvolvimento, né? Sempre buscando alinhar os líderes à cultura, aos valores, aos comportamentos, às competências da companhia, né? Então, o RH, como a Fabiola mencionou, hoje tem um papel estratégico dentro da companhia, ele está mais próximo da estratégia, né? Então, o RH acaba proporcionando e acaba caminhando junto, né? Não é o RH fazer para que as pessoas participem, né? Desde toda a minha trajetória dentro de treinamento e desenvolvimento, eu entendo que o RH tem que estar junto, né? Nesse desenvolvimento e nessa construção. O RH, ele toma a frente, ele propõe, mas tudo é compartilhado, né? Tudo é construído junto. Então, eu acho que essa construção junta, né? Com as demais áreas, com todas as áreas da companhia, né? Com todas as áreas estratégicas, eu acho que ela traz um resultado muito satisfatório, por exemplo, um programa de desenvolvimento, né? Então, não adianta a gente pegar, comprar um pacote, né? Um programa de desenvolvimento e trazer para a companhia sem atrelar das necessidades da companhia, né? E nós estamos num setor que muda muito rápido, né? Então, o tempo todo tem coisas mudando, o tempo todo tem coisas acontecendo. E as pessoas também, né? Então, por exemplo, se eu trazer um pouquinho da realidade da Bioserve, nós começamos um programa recentemente de desenvolvimento de gerentes 100% online, né? Nunca tinha acontecido isso, né? Então, o quanto também a gente tem que se adaptar, o RH tem que estar antenado com isso, né? Claro, nós estamos num momento de pandemia, mas existe uma quebra, né? Como que você faz uma atividade dentro do mundo virtual? Como que você propõe? E o aprendizado funciona, isso a gente já está conseguindo ver na prática que funciona de fato, né? Então, eu vejo o RH como um grande agente de transformação dentro da companhia, né? Acho que ele facilita esse desenvolvimento, ele precisa estar muito próximo. Hoje está muito comum as figuras dos BPs dentro da área do RH, né? Onde eles estão inseridos no negócio, né? E eles trazem muitos insumos para as áreas técnicas, né? Então, eles trazem, eles vivem o dia a dia, eles vivem o calor do negócio, a emoção, as dificuldades, os problemas. Então, isso ajuda muito nessa construção, né? Então, eu penso dessa forma. Ok. Fernanda, o líder, ele já nasce feito, já traz esse DNA com ele, ou o RH consegue fazer aquela pessoa que não tem nada a ver com liderança se tornar um bom líder? Eu acho, Luciana, eu gosto muito de um conceito, né? Do Simon Sinek, que ele fala que liderança é uma escolha. Eu acho que existe em si líderes natos, mas eu acho que a pessoa escolhe ser líder. E eu acho que o papel do RH é apoiar essas pessoas que querem ser líderes, entendeu? Eu acho que, assim, acho que a gente falou muito sobre, até anotei aqui, Fabrício, você falou, né? Assim, é a capacidade de diagnosticar e de intervir. Mas acho que, assim, a gente também falou da questão do líder e da frente a trazer resultados e através das equipes. Mas eu acho que nada disso acontece se ele não traz por si a escolha, assim, ah, eu quero assumir esse papel. Acho que quantas e quantas vezes, e a gente traz um pouquinho para trás, Luciana, assim, de quantas pessoas já não foram lançadas líderes onde a gente perdeu um excelente técnico, um excelente analista, uma excelente pessoa ali, porque às vezes era o melhor técnico. E eu acho que faltava isso, assim, acho que faltava esse olhar de, assim, você quer estar naquela cadeira? Aquela cadeira traz o bônus do, tipo, nossa, eu estou desenvolvendo pessoas, eu estou formando gente, mas traz um bônus muito grande também. Você responde por pessoas no final do dia. E eu acho que quando as pessoas escolhem, aí eu acho que o RH entra. Porque eu acho que até tem pessoas, sim, que nasceram, tem um dom, mas se elas não escolherem isso, não escolherem estar nesse desafio e ser esse líder que eu acho que hoje as pessoas precisam, porque por mais que a gente fala, assim, que a liderança, ela vem mudando, e eu acho que não só do próprio ser humano que vem, mas antigamente, assim, era muito normal as pessoas se sujeitarem para qualquer coisa. E hoje não. Hoje, assim, opa, eu não concordo. Não importa se eu sou um operador, se eu sou um auxiliar, se eu sou um analista, se eu sou um gerente, um diretor, mas eu procuro hoje relações saudáveis no meu trabalho também. Eu passo mais tempo aqui do que na minha casa, muitas vezes. Então, isso vem trazendo alguns inputs para o líder. E aí, acho que essa figura desse líder caricato que eu disse que era o chefe, na verdade, vai ficando para trás, mas muito também se a questão da pessoa aceitar. Opa, eu preciso mudar, eu preciso me adaptar, ou eu vou, enfim, ou eu volto para uma carreira de especialista, ou eu volto a trabalhar com robô, até brinco, né? Trabalhar com robô, que eu não tenho contato com gente nem nada, mas acho que no final do dia é uma escolha. E aí, o líder escolhendo, acho que cabe, sim, para poder agarrar, fazer essa tradução que é tanta Fabíola quanto o Luiz falaram. Acho que essa tradução das estratégias para quem está chegando, de como é que é isso, de humanizar esse processo, porque é natural, assim. Eu estou aqui hoje, eu subi um degrau mais complexo, eu tenho um descarrilhamento natural do meu negócio. Então, acho que está aí o papel do RH, de humanizar esse processo, ser menos traumático esse processo, de melhorar a experiência dessa pessoa virando líder, mas sim, se ela escolher isso, porque se ela não escolher, pode vir um papa, sabe assim, e o negócio não vai rolar. E normalmente o quê? É o líder que tem que se adaptar à equipe ou a equipe tem que se adaptar ao líder? Assim, assim, eu vou, já que eu estou falando aqui, eu acho que é uma mescla, tá? Eu acho que, eu acho que quando o líder, ele assume a escolha de ser líder, ele entende que, ele precisa sim entender que uma equipe se dá de várias pessoas diferentes. Então, se adapta, assim, ao jeito que um fala, a, opa, eu tenho que entender que João, eu cobro ele de um jeito, Maria, eu cobro de outro, como é que eu falo com cada um. E a equipe também, eu acho que aí é uma via de mão dupla, quando de fato, assim, a gente consegue ali ter esse líder que tem esse olhar. se eu venho para aquela ideia do manda quem pode, eu vou desse quinto juízo, aí a equipe se adapta ao líder e pronto. Mas acho que quando a gente fala de liderança e do que a gente acho que é essa liderança participativa, empática, de formação, dessa visão de futuro, aí de fato, acho que aí é o balanço, entendeu? Porque aí ambos crescem, a equipe cresce porque reconhece o líder e o líder também cresce porque ali ele sabe extrair o melhor, como a Darlene falou, Acho que é um dos tópicos, assim, trazer resultados, trair o melhor da equipe. E para extrair o melhor da equipe, eu preciso conhecer a minha equipe. Ok. Não sei se vocês querem complementar algo, gente. Alguém quer complementar essa? Eu gostaria, posso? Vai. Eu acho legal o que a Fernanda está trazendo porque hoje, essa facilitação, o papel da liderança, e acho que é uma pergunta interessante, Luciana, quando você pergunta se nasce, eu acho que tem algumas características que não necessariamente de liderança, mas que tem uma característica que facilita para a pessoa ser um líder, né? Então, uma facilidade de comunicação, uma pessoa que consegue rapidamente se comunicar, ser transparente, uma pessoa que tem uma capacidade de tomada de decisão em momentos difíceis. Acho que isso, tem gente que você percebe que por algum motivo já vem isso com a pessoa. mas eu super concordo que a pessoa precisa que, assim, isso é muito pouco para um cargo de liderança. Quando você vai liderar pessoas, você vai mobilizar pessoas, e o contrário também, a gente que trabalha com pessoas, a gente acredita no aprendizado e que dá para aprender, a Fernanda trouxe, se você quiser mesmo, você consegue aprender, porque quando você quer, você abre aí uma possibilidade de aprender, né? Então, mesmo que de repente eu não seja, eu não tenha todos os requisitos de comunicação ou não tenha tanta, tem pessoa que tem uma certa capacidade de carisma, né? que se fala tanto, que às vezes pode até atrapalhar, dependendo se ela não sabe manejar isso, o carisma pode até atrapalhar. Mas quando você quer aprender, tem possibilidade. Então, a gente como consultoria no nosso lado, né? A gente acredita que dá, que você consegue aprender, mas aí sim, você precisa desse ambiente de pessoas entendendo por que que ela precisa, ela precisa querer, né? Por que que ela precisa aprender e ela precisa querer. Então, eu acho que dá sim pra formar líderes. E aí tem um outro papel que é entender, né? Se essa pessoa tá pronta ou às vezes ela acha que não, né? Fernanda e Luiz, eu já vi vários que falam não, 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 não quero ser líder porque dá medo. Mas se você fizer um processo de conversa, de desenvolvimento, a pessoa tem possibilidade de ser, né? E aí ela querendo, daí ela consegue, né? Fernanda, desenvolver isso. Eu acho que vai muito pro ambiente de confiança. Eu gosto de falar muito dessa questão do ambiente de confiança, onde ela se sinta tranquila pra tipo, opa, eu vou ser lançada, mas eu tenho uma rede de apoio que eu acho que essa é a importância que você falou, né, Fabiola? Essa rede de apoio, seja através do RH, através dos mais líderes, dos pares, pra apoiar essa pessoa de fato no exercício da liderança. É. Eu também tenho essa mesma... eu já pude até vivenciar isso, né? Quando você cria esse ambiente de confiança, eu me lembro de até a gente fazer formações de líderes, né? Durante a minha carreira que a gente denominava o mentor, né? Aquele que vai acompanhar, aquele que vai, né, ajudar o líder no dia a dia, né? Porque é claro que nós que trabalhamos muito com aprendizagem, é claro que a gente acredita, é claro que a aprendizagem, ela tem essa função. Mas hoje a gente já tem estudos que não é em sala só, né? Acho que a prática do dia a dia, ali é mão na massa, então por mais que, ah, eu vou ler livros de liderança, eu vou fazer curso de liderança, e aí quando você vai pra realidade, né, e se depara com a complexidade que é, então acredito muito que é no dia a dia ali, né? Então, desse processo de formação mesmo de novos líderes, né? Então acho que todo esse cuidado, todo esse apoio que o RH dá, todo esse apoio que os pares, como a Fernanda disse, né? Então eu acredito muito nisso. E tem o outro lado, né, como que eu penso muito também, que é a questão, às vezes o fato de ser líder, né, como a Fernanda disse, ah, a gente perde um bom técnico, um bom analista, por subir dentro da estrutura de uma companhia, às vezes a pessoa, ela nem quer ser líder, né, mas o líder é que vai trazer a visibilidade. E é aí que a gente vê que dá muito, acaba dando errado em algumas situações, né? Então eu uso a figura do líder, né, que ela me traz uma visibilidade, me traz uma ascensão, no primeiro momento, mas depois eu acabo tendo dificuldade na hora de executar. E aí você, a pessoa fazendo uma análise, ela fala, bom, eu não queria ser líder, né? Eu estava usando essa oportunidade para poder crescer, né? Então esse é um ponto muito delicado, né? Eu acho que a RH também tem que estar muito atento a isso, né? Ok. Bom, o setor superenergético é composto de 90% por homens. As mulheres são menos de 10%, mas elas têm chegado em cargos de chefia. Como é que é? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês trabalham com uma líder mulher no meio de tantos homens? Eles têm alguma barreira? Vocês têm percebido isso? Como é que é? Fernanda? À repente. Fernanda? Depois Fernanda, depois vai para o Luiz Fernando. Pode ser. Não, tranquilo. Então, Luciana, a gente hoje vem fazendo, acho que essa quebra, de fato, acho que é um processo que a gente já vem de um tempo. Acho que treinando, nem treinando esse líder, mas acho que às vezes trabalhando muito mais essa mulher, sabe? Para esse cargo de liderança. A gente agora recentemente teve um treinamento aí em algumas unidades de viés inconscientes e trazer esse assunto à tona, sabe? De, opa, por que a mulher não pode chegar? Às vezes, em que barreiras a própria equipe cria, entendeu? Então, assim, acho que hoje ainda, de fato, é uma barreira. Ainda é um ambiente, ainda, de fato, na sua maioria masculino, enfim, mas a gente vem, ainda não tem, tem algumas coisas aí para sair do forno, sabe assim, mas acho que muito também nessa questão do empoderamento da mulher, preparando essa mulher, porque acho que muitas vezes tem isso, assim, opa, como é que eu vou ser lançada mulher num ambiente tão homem? Às vezes, acho que nem a equipe, pode ter sim algumas questões da equipe, mas também preparar também essa mulher para esse lançamento. E na biosséria, Fernanda, como é que é? Então, acho que eu concordo bastante com a Fernanda, ainda é um ambiente muito masculino, mas nós temos feito trabalhos através da área de responsabilidade social, de comunicação, trabalhando muito essa questão da diversidade, né? Então, hoje, a gente, sempre que tem uma vaga, a gente sempre tenta olhar para essa questão, né? E tem mudado, eu vejo que tem mudado dentro do setor, hoje é muito comum você ver mulheres operando máquinas, mulheres dirigindo caminhões, é claro que ainda... E operando muito bem, estão operando até melhor para os homens, é melhor para a manutenção, né? Exatamente. Então, acho que é um movimento que está acontecendo, né? Então, eu entendo que as empresas precisam preparar as pessoas e ainda existem mesmo essas barreiras, eu também concordo com isso, mas eu acredito que está ficando mais natural aos poucos, né? Eu vejo que isso vem se tornando. E eu já tive experiência, né? De ver mulheres liderando, por exemplo, frente de colheita e o quanto que os liderados respeitam, né? De um público 100% homem, né? E ali tendo aquele respeito pela figura da mulher e tudo mais. Então, eu entendo que está nesse caminho e a Bioserve também vem trabalhando muito nessa questão de diversidade, de olhar, né? Então, também é um olhar que a Bioserve tem também. Ok. A gente tem um gap... Ai, desculpa. Não pode falar. Não pode falar. Não, eu acho que assim, acho que é o que o Luiz falou, assim, como a gente vem de uma área majoritariamente masculina, você primeiro, assim, é entrar essas mulheres, é formar essas mulheres para que a gente consiga cada vez mais, de fato, colocar elas como líderes. quando você pega ali a massa ainda, ela é masculina, né? Então, assim, é de fato hoje acho que o trabalho das grandes empresas hoje é isso, é formar essas mulheres para estar abrindo vaga, a gente poder estar lançando elas, mas assim, vai toda uma questão histórica também, né, gente? A gente vem carregando aí, tem muito tempo aí, de fato, com um setor muito voltado para o masculino. Fabiola, vocês não atuam só na área de cana-de-açúcar, atuam também em outros segmentos, então, como que vocês deparam com essa questão da mulher líder, tanto em outros segmentos como no setor psicoenergético? Sim, esse é um assunto muito que está, assim, nas nossas cabeças, assim, né, a gente tem conversado, como a Fernanda disse, a gente, esse é um processo de desenvolvimento de todo mundo junto, né, e todo mundo está aprendendo com esse processo. Então, tem setores que já vinham com lideranças femininas já há algum tempo, alguns setores, mesmo o varejo que a gente trabalha, já vinha vindo com líderes, né, quando a gente faz trainee, a gente faz também projetos de trainee e projetos de sucessão, né, de carreira e também com gestores, né, médios e até grandes lideranças, a gente percebe que alguns setores, até pelo negócio também, né, o varejo, por exemplo, ele precisa mudar imediatamente porque o consumidor muda na ponta, então, é aquele, assim, a loja precisa se readequar porque senão o consumidor não vai imediatamente, né, os negócios, às vezes, requerem essa mudança imediata. A gente vê, sim, em alguns outros setores, já essa preocupação em projetos, né, mas a gente também entende que é um caminho que está no início desse caminho, né, e que a gente vai aprender com esse, com essa movimentação porque, como a Fernanda disse, todos nós fomos criados no mesmo jeito, né, numa cultura onde o homem tinha uma hierarquia maior e a gente, até a mulher também foi criada nesse contexto, então, a gente aprende, eu gostei do que a Fernanda falou assim, também preparar essa mulher que vai, porque, assim, é muito cruel você dizer, agora eu tenho cotas, agora eu vou colocar tantas mulheres na direção ou tantas mulheres numa gerência geral e você joga essa pessoa lá, é muito cruel, porque, claro, que ela não vai responder imediatamente, ela vai, poxa, ela vai errar muito e todo mundo vai ficar só olhando, assim, falando, agora eu quero ver como é que ela vai se sair, não, e não é isso que eu sei que a gente, não é isso que a gente quer que aconteça, né, então, uma preparação da mulher e também cultural da empresa, né, isso, comunicação que a empresa precisa também se preparar, o próprio RH na seleção, né, de pessoas também tem esse olhar não enviesado, né, e também eu entendo que nessa questão da inserção das mulheres, todo mundo aprendendo junto, porque as mulheres podem trazer e vão trazer outros olhares, já que a gente foi criada diferente, a gente vai trazer outros olhares, e isso é importante, e a Luciana, só para não ficar falando muito, mas o que a gente percebe é que não é mais, ah, eu acho que eu quero colocar mulher ou não, é necessário por uma questão de diversidade, porque senão a empresa não consegue evoluir, porque a empresa precisa de diversidade de todas elas para poder pensar diferente para esse mundo tão desafiador, né, de transformação e tal, então, até para o negócio, né, é duro falar isso, mas assim, se a gente quiser puxar pela questão do negócio, para o negócio as empresas estão já olhando, né, os grandes líderes e gestores que comandam, e dizem, puxa, estou sendo provocado, é importante que esteja aqui para que também o negócio melhore, né, então, quando a empresa começa a pensar dessa maneira, acho que a gente começa a aprender junto, mas acho que ainda tem um grande caminho pela frente desse aprendizado, dessa mobilização hierárquica, né, temos muitas sessões ainda a aprender. Ótimo. Bom, e vocês mensuram, assim, qual é a influência, o resultado da influência do líder nas equipes? Dá para fazer isso? Luiz Fernando. Nós trabalhamos com, a gente faz uma variação de desempenho, né, a gente tem ferramentas que nos apoiam para ajudar a fazer esse trabalho de mensurar, né, e, e assim, acho que, na minha visão, né, o grande, como a Fernanda disse no começo, acho que a grande sacada de tudo é, os resultados acabam aparecendo, né, e aí você consegue medir, quando você olha o clima da equipe, quando você vê a entrega das pessoas, né, aquele resultado, não é o resultado por si só, né, porque existe o resultado a qualquer custo, né, mas é um resultado que foi construído de forma saudável, né, onde as pessoas gostam de, de estar, né, então o líder, ele acaba sendo avaliado, então tem um processo de avaliação, trazendo um pouco para a Biosseve, onde os liderados também avaliam o líder, né, como que eles estão percebendo o papel do líder, então... Você falou aí sobre os liderados avaliam os líderes, no futebol, o pessoal diz que jogador tem capacidade de derrubar o técnico, os liderados também podem derrubar aí o líder? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque como, como tudo, tudo gira em torno de resultado, né, então, se o líder não consegue influenciar, aquele velho detalhe, se ele perde a mão da equipe, se ele não consegue fazer gestão, se ele não consegue administrar conflitos, né, porque a equipe começa a ter conflitos, começa um não trabalhar em time com o outro, né, então, com certeza, o processo dele não vai entregar os resultados, né, e eu já vi, né, se a gente olhar dentro da carreira, gostei muito da analogia com o futebol, que, meu, se o líder, ele não tiver a equipe na mão ali mesmo, né, não for o maestro ali, com certeza, é bem provável que ele não permaneça dentro da companhia. Você também acha isso, Fernanda? Concordo, sim, acho que eu concordo com o Luiz, acho que o líder, Alice, tem os resultados aí, resgatando um pouquinho da primeira pergunta, acho que tem os resultados que a gente consegue ver, os indicadores são mensuráveis, mas acho que vai ali a qualquer custo, mas vai a questão de ambiente, que são os resultados intangíveis, então, você vai fazendo a leitura do ambiente, como aquele líder entrega, e essas coisas chegam, aí se você tem um RH atuante, perto, parceiro do negócio, você consegue fazer essa leitura, e aí a gente volta ali à questão do nosso papel hoje de recursos humanos, sabe, assim, de fato, tá vivenciando, tá vivendo o negócio junto com o negócio, sendo parte da engrenagem, não só aquele lá de fora, e apontando, assim, tipo, ai, Luciana, você é uma péssima líder, ah, você é um bom líder, não, mas deixa eu entender o contexto que a Luciana está inserida, o contexto que o João está inserido, para poder, de fato, apoiar eles, então, acho que esses resultados intangíveis, eles aparecem, e concordo, aí também, na analogia do futebol, sim, a equipe pode derrubar, de fato, o líder, e aí através, seja através quando ele perde a mão, enfim, quando ele deixa passar algumas coisas, sabe, assim, quando a própria equipe às vezes boicota o líder, porque já sabe o que está acontecendo, então, é isso, acho que, é, você, eu já vi líder, por exemplo, que chega no local, muda a equipe inteira, alegando que a equipe é fraca, daqui a pouco vai, e ele não consegue assistir os resultados, opa, de quem é, entendeu, no final do dia, quem é que está errando aí, e aí você vai, aí vem o ônus, e o bom de ser líder, e um dos ônus é esse, assim, quem tem que dar diretriz, direcionamento, e guiar todo mundo lá, é você, entendeu? Ok, Fabíola, nós estamos com dois exemplos aqui, tanto da Atmos, como da Bioserve, de empresas que têm o RH estruturado, mas, normalmente, muitas empresas não acontece isso, e como, então, eles teriam, quem não tem o RH estruturado, tem mais, maior dificuldade em eleger, em criar, em formar líderes? Ah, sim, quando, e assim, você sabe, Luciana, que mesmo, algumas, a gente trabalha com grandes empresas, né, na área de desenvolvimento, e mesmo grandes empresas, às vezes, ela passa por processos, tanto de transformação, que a própria estrutura do RH, se desfaz e faz, né, e a própria mobilização disso tudo, faz com que isso fique até, mesmo, às vezes, você olhando uma grande empresa, o RH é muito afetado, pelo, pelas mudanças, né, e se espera muito mesmo, do RH, quando a gente tem um problema de clima, quando cai resultado, as pessoas, às vezes, esquecem, mas vão direto para o RH, e aí, me ajuda, mas vai no ajuda do, do, do imediato, ah, preciso melhorar, a gente já viu várias vezes, preciso melhorar a comunicação, ok, melhorar a comunicação, é fazer um projeto, de melhoria, de transparência, e todo um projeto, é, que lidando com essas pessoas, né, agora, quando, quando a gente não tem, eu brinquei que o diretor disse, né, o RH não precisa existir, quando a gente não tem, a filosofia do Recursos Humanos, quando a gente não tem, porque, assim, o setor em si, tem várias empresas, tem setores diferentes, tem empresas, tem divisões de, de, de papéis dentro do RH, né, só o pessoal de desenvolvimento, só o pessoal de seleção, só, quem, quem cuida de, cultura, comunicação, às vezes, dentro do RH, ok, quando eu tenho uma empresa, estruturada, dá até para eu trabalhar, e nem sei se esse é o melhor formato, mas dá para eu pensar, num grupo grande desse de RH, agora, tem pessoas, né, Luciana, também, que tem, tem empresas, que o RH, é o departamento pessoal, é, a seleção, né, faz, o RH faz, todo esse trabalho, então, claro, que muitas vezes, fica muito, complicado, você também, trabalhar com desenvolvimento humano, né, com treinamentos, e, não só treinamento, mas pensar na aprendizagem organizacional, porque talvez falte braço, né, e a Fernanda disse no início, o departamento pessoal, pagar as pessoas, é o princípio, né, é o mínimo que você teria que fazer, dentro de, tem pessoas trabalhando para você, e você precisa cumprir com certas questões legais, então, esse, quando eu não tenho braço para isso, e aí, Luiz e Fernanda, não sei se vocês concordam, mas quando eu não tenho braço para isso, fica focado na parte técnica, na parte, é, do fazer mesmo, é, contábil, financeiro, porque daí... sobrevivência, né, tipo, para fazer o negócio sobreviver. Sobreviver, é, assim, eu até acredito que possa, eu fico pensando no futuro, como será o futuro do RH, como será o futuro das empresas, na verdade, né, que talvez não seja parecido com o que tem hoje, um setor e tal, mas que vai ter agentes de, de pessoas em todos os lugares, assim, né, então, eu acho que a ideia do, não sei se é esse nome, em recursos humanos, está todo mundo mudando para talentos, mas não importa, a filosofia de que pessoas têm quereres, gostos mudam, ela vai ter que existir, senão uma empresa fica, ela fica realmente, quem não tem, uma empresa que não tem esse RH, pensando nas pessoas, ela realmente fica limitada nos resultados, ela vai sofrer com esse processo. Acho que cada vez mais, Sabeira, até te complementando, acho que os processos, e aí falando de experiência, de tudo, eles vão estar sendo mais humanizados, né, assim, eles vão estar sendo, é aquela história, assim, aquela questão, assim, eu olho para o todo, mas eu respeito a individualidade de cada um, e para isso, tem que ter esse olhar empático, esse olhar humano para isso, então, acho que vai ver um pouco a chave do RH em relação a isso, eu acho que o RH, muito mais comum a gente, de humanização dos processos, de como é que o naturalismo é humano, eu acho que, querendo ou não, esse ano, diante de vários desafios, a gente teve, eu falo que foi na dor, não foi no amor, com certeza não foi no amor, mas foi na dor, onde a gente teve que entrar nessa, na casa do outro, na casa do meu integrante, na casa do meu colaborador, entender ali que, opa, tem uma hora que ele está falando comigo, mas tem um filho, tem a comida dele, vai passar um gato aqui correndo, e eu vou ter que respeitar aquilo, e acho que o grande desafio disso, é que a gente não deixe isso parar por agora, assim, ah, parou, porque foi na época da pandemia e tal, não, gente, a gente conheceu esse lado, e esse lado ele existiu, esse lado ele aproximou pessoas, então, que esse lado humano agora, ele permaneça de eterno, acho que essa é a grande verdade de chave. É ótimo, bom, e quando a gente fala, assim, de liderança, uma empresa familiar, normalmente, os líderes, é mais por causa do sobrenome, muitas vezes, não é por causa do desempenho, como é que trabalha isso, como é que o RH trabalha, nesse caso, uma empresa familiar, onde pesa mais, muitas vezes, o sobrenome do que o desempenho? Quer falar, Fabiola? Olha, o que eu, o que eu sempre entendo, todas as empresas, elas começam de forma familiar, né, assim, a maioria das empresas, né, sempre é, é, uma família, ou uma pessoa, um empreendedor, que começa, e, de repente, começa a crescer aquele, aquela marca, aquela empresa, e, de repente, vira uma empresa, é, mais profissional e tal, existe um ciclo, né, é, dessa questão da profissionalização e tal, nem todas, tem startups e tudo, mas sempre é o indivíduo que pensou, um empreendedor que pensou e tal, eu acho que tem desafios, e, e até, a gente tem até uma certa, isso no mercado, né, quando a gente fala de treinamento, quando a gente vai para uma empresa, que a gente fala, uma empresa familiar, tem uns, é, pré, é, pré-imagem, vai, eu vou dizer assim, que a gente tem de uma empresa familiar, que, no geral, o que a gente pensa de uma empresa familiar, que ela é mais conservadora, porque ela, ela, ela se, personaliza, no, né, no líder maior, então, fica mais difícil de você despersonalizar e dizer, poxa, o mercado muda, se esse líder, dessa empresa familiar, for uma pessoa, é, antenada, daí para frente, ele cria mecanismos para que não fique personificado nele, toda a gestão, porque ninguém consegue, né, é claro que a gente sabe de gestores, assim, extremamente carismáticos, pais, né, e filhos, assim, donos de empresa familiar, e outros que, às vezes, são mais processuais, e são super bons também em planejamento, mas é como ser humano, a gente tem, a gente tem competências, e daí eu preciso de muitas outras competências, para gerir uma empresa que vai crescendo, né, então, no geral, o desafio, mas eu acho que já está tendo uma discussão, a gente já vê empresas familiares, se modernizando nesse sentido, muitas vezes, nem, ela não sai da gestão, mas ela abre caminhos para o protagonismo da equipe executiva, e aí ela consegue ser uma empresa familiar que está no mercado, agora precisa trabalhar esse corpo familiar, esse corpo, é o que a gente chama de top down, é assim, essa transição é muito difícil, porque você cria um, você cria, poxa, você conseguiu constituir uma grande empresa, então, é uma coisa que, às vezes, você não quer deixar para o outro, não quer deixar para um corpo de executivos, né, é uma questão natural, humana, mas tem, tem empresas familiares que já se preparam, eu percebo, às vezes, pais que já preparam os filhos com essa cabeça, é, desse, dessa profissionalização, né, de deixar o protagonismo da, do foro executivo mesmo, da empresa como um todo, em manejar a empresa, mas acredito que é um outro desafio mesmo, quando você vai fazer, desenvolvimento de pessoas, ou, ou, conseguir resultados numa empresa ainda longeva, sei lá, se tiver três gerações, então, né, isso vai se modificando para caramba, e vai tomando o corpo dos filhos e tal, mas existem, existem exemplos positivos e também negativos, quando esse corpo executivo de filhos e familiar não se abre, precisa fazer esse processo de abertura de mente, né, para esses novos caminhos, muitas vezes você conseguiu resultado por um caminho, como família, como dono de uma empresa, e agora não é mais do mesmo forma, então, essa é a questão, talvez, mais desafiadora, e aí o RH precisa estar muito junto, fazendo esse processo de, quase de mentoria, junto com essa gestão, para, para essa mudança de chave, né. Ok. Luiz Fernando, falando em desafio, o que mais desafiador, trabalhar com as lideranças, operacionais, gerenciais, ou alta liderança? Eu, assim, um pouco da minha experiência, né, eu, assim, eu acho que hoje a liderança operacional, né, apesar de ter todas as diretrizes da alta liderança, da média, eu acho que ela tem um impacto muito grande no resultado do negócio, né, então eu vejo que é uma base, que ela precisa ser muito, muito trabalhada, e não é trabalhar, eu fiz uma ação pontual e está resolvido, né, eu entendo que é uma ação constante, né, eu não sei se é mais difícil, mas eu entendo que é uma parte da liderança, porque é uma liderança que ela está ali, ela tem quase todo, toda a companhia ali embaixo dela, você fala 10 mil colaboradores, tal, uma boa parte está ali nessa liderança operacional, ela recebe a pressão de cima de toda, toda a alta liderança, todas as diretrizes, todas as metas e tudo mais, então ela tem que fazer, né, administrar ali o dia a dia, e às vezes pequenas decisões desse líder, por exemplo, operacional, né, que não colheu com uma certa qualidade a equipe dele, né, não processou a cana da forma que tinha que processar, enfim, então pode não parecer, às vezes tem, a gente acaba olhando para, ah, o resultado está só no pessoal de cima, claro que eles têm toda a estratégia e tudo mais, mas a execução do negócio, tinha um diretor que brincava, aonde ganha o dinheiro mesmo, é ali na operação, bem feita, da forma adequada, né, então eu entendo que é um desafio muito grande, desenvolver esses líderes, e outro ponto, que a gente estava falando um pouco antes, que é essa questão do pipeline, pipeline, né, eu entendo que o primeiro nível do pipeline, né, quando você assume o primeiro nível de líder, você deixou de ser um mecânico, um operador, eu acho que é essa transição, né, ah, será que eu vou lá e coloco a mão na massa, será que eu tenho equipe que faz isso para mim, né, então eu vejo que a complexidade desse nível, é claro, né, aí, complementando, você olha para outros níveis, gerencial, diretoria também exige, né, e também tem essa questão de, dessa dificuldade de, né, de desenvolver, mas eu ainda fico com essa opinião da, da liderança operacional, né, do impacto que ela tem ali no dia a dia das pessoas, se a gente for medir muito do clima organizacional, de como que as pessoas, né, se sentem bem, eu acho que, que o líder ali, ele tem, ele tem o papel, se olhar para o nosso negócio, né, que 60, 70% das pessoas trabalham no campo, ela não vai, não tem acesso à usina, ela precisa ir no RH, pegar um documento, não tem, a usina, a BioServe para ela, a Ativos para ela, é o líder, então o líder é a instituição, né, então ele, ele vai no ônibus com a equipe, ele é tudo, ele é RH, ele faz todo, todo o papel, né, então ele representa o papel da, da companhia ali, instituído, então eu vejo que é uma liderança bem, bem cuidadosa, assim, acho que tem que ter muita atenção com esse público. E a sua opinião, Fernanda? Acho que eu concordo, em gênero, número grau com o Luiz, eu acho que o desafio de fato é da operação, esse líder operacional, tudo o que ele falou, acho que muitas vezes é o primeiro nível, o cara, ele deixou de ser operação, ele deixou de ser mecânico, e agora virei líder, né, até brinca assim, agora escolhi ser líder, enfim, e o que que eu faço? em que momento eu entro? Até onde eu entro? Aquelas pessoas vão ter meus pares, eram meus pares, agora são meus liderados, as relações, às vezes, no começo ali é bem complicado, até onde vai o papel dele, mas assim, acho que aí, quando você vai crescendo, para as lideranças também, tem, são outros níveis, que aí eu acho que vai, de fato, os desafios do RH, aí é como é que você permeia aí, após esses líderes, por exemplo, para a alta liderança, é outro tipo de approach, é outro tipo de problema que está ali com eles, entendeu? Então, assim, você fazer essa leitura, e trazendo um pouco para o horário da RH, Luciana, acho que fazer essa leitura de como é que eu atendo, por exemplo, a alta liderança ali, apoiando ele para tomar decisão, fornecendo insumos ali, para que ele tome a decisão, enfim, é de um jeito, até porque a decisão que às vezes, é essa pessoa que toma a alta liderança, impacta a empresa como um todo, muito mais, às vezes, ali daquele líder que eu precisava estar lá na frente, e aquela média liderança também, acho que em outros anseios, aí um anseio talvez, para onde é que eu vou com a minha carreira, o que é que eu faço, como é que eu posso ser um bom líder, se eu já cheguei aqui no meu topo de crescimento, eu acho que cada um vai tendo, mas acho que de fato, quando a gente pensa ali do papel do líder, e do impacto que ele tem hoje no nosso negócio, esse é a propriedade personal, esse acaba sendo a empresa, então ele carrega, ele acaba sendo hoje o super-homem, então até indo com o convite mesmo, por exemplo, até cabia a ele muitas vezes, entrar alguém no ônibus, ele fala assim, está tudo bem com você? Fica em casa, como é que está a tua família? Ele estava ali diretamente com o nosso operador, com o nosso auxiliar, com o nosso mecânico. Ok. Gabiola, vocês na ação, vocês trabalham com treinamento, para todos os tipos de liderança, do operacional, alta gestão, como é que é? Sim, 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 a gente tem vários projetos, e dependendo da necessidade, a gente atua em todos os níveis de liderança, sim. Ultimamente, a gente tem sido requisitado muito, muito, para treinamento da média liderança, algumas organizações percebem ao longo do tempo, e quando você quer fazer alguma transformação cultural, ou quando você precisa mexer com a organização, quando você vai para a liderança, que está no meio desse processo, você começa a mexer nas estruturas, então, assim, quando ela não tem capacidade, de repente, de treinar todas as lideranças, todas, ela escolhe a média liderança, para fazer esse movimento cultural, para depois a gente também trazer a operação, e a diretoria, a gente trabalha mais fortemente com esse público de liderança, hoje em dia, os maiores projetos, é a média liderança e a operacional, quando a gente é requisitada para desenvolver o board da empresa, e como a Fernanda falou, é outro processo, porque, e aí eu fiquei pensando na resposta do Luiz, a Fernanda, assim, com certeza, o operacional é super desafiador, e até em questão de números, de como que você trabalha, todo esse, essas pessoas estão comunicando fortemente, mas a gente já participou de processos, em que nós tínhamos que mudar a cabeça, da gestão de diretoria, para uma nova cultura, para uma nova cultura, e aí, o esforço, é diferente, eu não diria que é maior, não, mas é um esforço, esforço, por quê? Porque existe uma outra, você precisa, motivar, ou que essa pessoa entenda que precisa mudar, por outros caminhos, né, quando você vai lidar com uma liderança operacional, poxa, eles estão ali, sabe, eles querem que você traga oportunidade de treinamento, ou de aprendizado, mas, porque eles percebem uma dificuldade na hora, fala, eu preciso dar um feedback, eu me ensina, e ele suga isso de você, porque ele fala, puxa, obrigada, porque qualquer coisa que você traga, que melhore imediatamente, um feedback amanhã, puxa, para ele, é importante, né, então, nesse sentido, tem um desafio da organização, mas eles são, né, eles querem isso, agora, quando você vai para um board da empresa, você precisa ir por outros mecanismos, você precisa trazer cases, você precisa fazer com que ele faça um benchmark, você precisa que ele abra aí, ele precisa entender a importância dele mudar, porque muitas vezes, a gente trabalha, toda organização de liderança, só que se a gestão maior, não comprou essa mudança, ou não patrocina, isso não só em dinheiro, mas não patrocina, nossa, a gente já viu assim, pela nossa experiência, isso é muito importante, quem é que precisa ser sensibilizado no desenvolvimento? O board da empresa, porque daí, a gente consegue abrir caminhos para desenvolver as equipes, então, mesmo quando a gente fecha a média liderança, quando a gente fecha uma liderança operacional, a nossa conversa é com o board da empresa, porque para facilitar esse processo acontecer, né, porque, o exemplo, top down, né, o exemplo desse grupo, eu falo muito, mas o exemplo desse grupo, ele é muito maior do que todos os outros, né, assim, a gente pode trabalhar operacional, tá, tipo ali, mas assim, se lá em cima não se tem um exemplo, eles carregam e as pessoas ficam esse exemplo, né, então, vai lá de baixo também, todo esforço é começar lá de baixo, se lá em cima não tá alinhado, acabou. Porque a fala da empresa, né, assim, eu posso fazer de tudo, mas a mensagem que dá, a identidade de quem vai dar, é esse corpo diretivo, né, que vai fazer esse caminho acontecer, então, só respondendo, você só pergunta, quando a gente, mesmo quando a gente vai trilhar caminhos de desenvolvimento operacional, média liderança, a gente sempre envolve o corpo diretivo nesse processo de transformação. tá ótimo, olha, se deixar, a gente fica conversando aqui, até 2021, né, bom, então, vamos aos nossos finalmentes, vocês, a consideração final de vocês aí, né, por favor, Fernanda, a gente está te ouvindo, mas eu pelo menos estou ouvindo ela com barulho, tá? Eu também estou. Tá tremendo, sim. Mas enquanto, enquanto a Fernanda, você arruma, Luiz Fernando, por favor, suas considerações finais. Bom, foi um prazer participar, gostei muito do bate-papo, acho que é um ambiente gostoso de aprendizado, né, rever a Fabiola, que a gente fazia tempo que a gente se via, conhecer a Fernanda, conhecer você, Luciana, então, agradeço pela oportunidade, né, acho que foi uma troca muito rica, e como você falou, né, se a gente pudesse, a gente ficava um bom tempo aqui, conversando, porque acho que é um assunto que não se esgota, né, E é só um dos temas, é só um dos itens do RH, né, tem muito mais para a gente falar. Exatamente. Mas muito bom, agradeço muito pela oportunidade, né. Eu que agradeço a sua participação. Legal, muito obrigado pelo convite. Fabiola, por favor, suas considerações finais. Bom, como eu disse no início, né, é um prazer estar aqui com vocês, porque é muito legal já estar num outro ambiente de conversa sobre o que a gente faz, assim, então, a gente vai aprendendo muito com essa troca, é legal ouvir outras perspectivas aí, então, assim, para a gente foi, assim, importante, eu estava ansiosa para vir aqui e conversar, foi melhor do que eu imaginava, assim, porque foi um bate-papo muito interessante, importante para a gente continuar para novos depois. Ó, Luciana, já estou falando que a gente vai ter novos. Não, com certeza, vamos, que seja só o que eu acho de muitos. Eu acho que é legal, assim, é muito rico, sabe, com essa coisa do bate-papo sobre o negócio, ajuda muito, muito, às vezes, mais do que se assistir um vídeo, coisa assim, essa troca é muito interessante. inclusive até para a gente diminuir o estresse, já que a gente não está indo para a empresa, não está indo para o canavial, pelo menos a gente bate um papo, né? Sim, sim, obrigada mesmo a todos vocês, Fernanda, prazer em conhecê-la, Luiz, sem palavras, a gente vai se ver bastante ainda nesses caminhos aí, e Luciana, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E aí, Fernanda, suas considerações finais, por favor? Está dando para me ouvir agora? Ah, agora está. Ai, não, foi um perreco, acabou que eu não escutei de ninguém, desculpa, na verdade, mas eu queria agradecer, acho que o convite foi muito bacana, a Luciana, a Fabiola, a Luiz, acho que foi bem, acho que essa troca a diferença, como vocês falaram, o pouco que eu escutei, acho que ela é muito enriquecedora, acho que a gente troca, trocando aí figurinhas, trocando em miúdos, assim, acho que a gente consegue fazer um bem-te-legal, pensar de outra forma, sabe assim, isso acho que é muito importante, para o nosso setor também, assim, acho que melhores práticas, como é que está fazendo, acho que esse olhar, esse olhar de, opa, Luiz vai fazer desse jeito, por que eu não posso fazer aqui também, essa troca, ela é bem, ela é bem salutar, então, muito obrigada pelo convite, espero também, faça minhas palavras da Fabiola, espero que seja o primeiro de muitos, pode contar com a gente, Luciana, e, acho que um bom restinho de ano para todo mundo, já na reta final de um ano muito louco, mas eu espero que 2021 seja um ano repleto de realizações para todo mundo. Obrigada. É isso aí, gente, muito obrigada, também desejo para vocês aí, um final de ano maravilhoso, né, e um 2021 com muita saúde, né, a gente precisa ter muita saúde, para de tocar esse, esse nosso trabalho, tocar a nossa vida, muito obrigada para vocês, para vocês.